E aí galera do YouTube, Marote com vocês novamente e hoje vai ser mais um vídeo da série de Spore Gameplay E faz muito tempo que eu não gravo vídeo de Spore, não sei quanto tempo faz que eu não posso vídeo de Spore Mas muito tempo que eu não gravo vídeo de Spore e eu tô feliz hoje Eu tô feliz hoje porque o Leon do canal Coisas de Nerd, ele fez um vídeo de Spore e tipo Eu tô muito feliz porque é tipo, os esses YouTubers maiores, tipo Leon, Monark, essas coisas Tipo, eles, eu acho que o Monark fez um vídeo de Spore muito tempo atrás, 2012, conheci de 2012 ou até antes, 2011 Mas eu fiquei feliz que o Leon fez um vídeo que eu gosto muito de Spore, eu fiquei feliz de ver um vídeo de Spore dele Mas enfim, vamos parar de falar, já vamos pegar mais dinheiro aqui, vamos pegar meus colônia Óbvio, os caras já vão tentar me atacar aqui, vamos tentar ir pra nossa colônia Tem especiaria aqui já Mas esse T1 ainda, cadê o que é T2? Cadê, cadê, cadê? Eu quero usar o dinheiro que eu tenho pra pegar colônia e mais planetas Umas pessoas me falaram, ah é esse aqui que é T2 já Umas pessoas me falaram pra tentar, pra eu matar o império que eu não gosto, que não gosta de mim Que é esse aqui, que é esse império feio aqui Ai, os caras já estão atacando E é o seguinte, eu vou fazer isso, tá? Eu vou matar aquele império, mas o problema é o seguinte Nossa, eu acabei de sair daqui, já estão se atacando Ah não, vocês estão reclamando, tem fábrica demais Não, beleza, eu vou colocar uma estrutura de entretenimento pra vocês Mas Eu vou fazer isso, eu vou matar os caras Assim que Assim que o seguinte, assim que eu Eita, mas esse meu mouse tá bugado, hein Assim que eu conseguir, tipo Cadê a cidade? Assim que eu conseguir, nossa Assim que eu tiver Armas o suficiente, porque agora, olha as armas que eu tenho Tem um laser e um missile de pronto Eu posso comprar mais Mas eu não tenho um pacote de vida dessas coisas Eu prefiro investir em dinheiro agora Em colônia E depois eu ir Eu ir Como é que chama? Ir matando os impérios Eu acho que o mais importante é isso, fazer isso agora Mas, tá, eu vou colocar uma Mas você já Não tem entretenimento desse planeta Qual o seu problema, cara? Aqui, aqui Mas em qual? Operário, sim Mas qual é o operário que tá sobrecarregado? Não tô entendendo Bom, tudo bem Vou colocar mais uma entretenimento aqui Acho que Mal não vai fazer Eu acho Sei lá Não vai produzir tanto especiaria Mas já é alguma coisa Vamos aqui também Sem mais para as infraestruturas Estou ligado A gente faz o seguinte A gente mata essa casa Não, essa casa não A gente mata essa Não Essa aqui E coloca mais entretenimento Pronto Ah, agora tá má Que bom Ah, ovni estão atacando Tem que ter ovni Sempre tem que ter ovni Não há mais espaço para isso tudo Mas quantos desses aqui estão produzindo? Ah, deixa eles felizes Tá tudo bom Tá tudo bem Tá tudo bem Melhor feliz do que triste Sei lá Ué, não resolveu o problema ainda? Como não resolveu o problema ainda? Ah, porque eles são com três carinhas tristes ainda Ô gente enjoada, hein Ô gente enjoada Não, beleza Faço isso aqui, ó Seguinte Pronto Pronto Ponto Feliz 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 Que bom Que bom Que bom Não produzo sem especial Eu conto antes Mas tudo bem Aqui tem várias armas Que eu posso comprar Mas eu não quero comprar Nenhuma agora Agora eu quero comprar Ferramenta de Atmosfera Mas eu não sei qual Que eu tenho que comprar E eu quero uma colônia também Mas a colônia aqui é caro Eu tenho que comprar colônia Em outro espérico Ah, mas não para De vir gente Pedindo para defender Que droga Aqui Blá, blá, blá Tudo bem Vou entrar no planeta É até uma especialia O que você quer? O que o cara quer? Ah, ganhei um monte de gente Me atacar, socorro Aqui eu não estou conseguindo Ah, agora foi Atacar com um míssel mesmo Porque se aprender A não me atacar Não ficar me atacando Vai fugir Pois é Pois é, meu amigo A nave principal aqui É fugir e não adianta Não adianta fugir Que eu vou atrás Seu idiota Na nave Espacial Os caras estão acabando Com a minha vida Mas tudo bem Porque Eu já matei lá A principal deles E agora o que vocês vão fazer Você vai fugir? Não Eu vou fugir, né Ah, vai fugir? Ah, que pena Não dá para fugir Não dá para ficar fugindo Não Está pensando o que? Está pensando o que? Não, aqui o negócio é É essa Me atacou Não é bom Não tem essa Essa de ficar Assim Ah, o cara regenerou Nossa, esse cara é sacano Regenerou a vida Não estou gostando disso não Não estou gostando disso não Cara O cara Dropo um dinheiro ali Mas não quero nem pegar Agora Você quer defender minha cidade Ah, você só quer fazer minha cidade Ah, vocês estão destruindo a estrutura da minha cidade Ah, não Que barbaridade, hein Que barbaridade Ah, não Cara Vamos se ferrar Vamos se ferrar Na moral Isso não é coisa que se faça Isso não é coisa que se faça Isso não é uma cidade Isso não é nada legal Nada legal Vocês são uns idiotas Aqui Pronto, morreu Feliz? Não, né Porque morreu Ninguém morre morrer Ah, defendi 5 amigos Ataques inimigos Ah, sem problema É um problema pra mim, né Porque eu vou ter que Coisar a colônia de novo Beleza O que a gente faz? O que é isso? Colocar mais fábrica Mas que droga Ah, olha só Olha só Os caras estão Todos Os caras Não vou gastar dinheiro aqui não Vou investir esse dinheiro Num lugar melhor Coisa complicada Isso, gente Os caras já deixaram O que eu não quero? Ah, eu absozi uma pessoa ainda Não queria nem fazer isso Tá, beleza Onde é que os caras Adoplaram dinheiro? Aqui Aqui Pegar o dinheiro dos caras O que mais? Ah, onde vai? Não tem? Não tem mais? Então vamos embora Quero sair desse planeta De uma vez Tá bom Qual que é meu plano agora? Eu tenho que achar um planeta Com especialia roxa E esse planeta com especialia roxa Eu tenho que Colocar a colônia nele Vamos ver Eu tinha achado um planeta Com especialia roxa Tenho certeza Só falta achar Não era aqui Não era aqui Mas o problema Mas o problema é que eu não quero Que ele seja longe Do império Quer saber? Quer saber de uma coisa? Na moral Fazer o seguinte Fazer o seguinte Voltar pro meu sistema Vou recarregar a minha vida Vem aqui Saudações Recarregar Eu vou Eu vou Vender esse especialia Quando eu tiver dinheiro Vou vender Vender esse aqui Que ninguém compra mesmo É Eu comprar Sabe o que? Eu vou comprar isso aqui Comprei 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 Pronto Agora minha nave Tá muito melhor Agora eu vou vender Esse especialia Vou ganhar mais dinheiro ainda Aqui Com Esses caras Ó Beleza Fazer o seguinte Vender Vender Dinheiro 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 Beleza Vou comprar O que? Isso aqui E Isso só Acho que É Isso aqui é muito caro Vou comprar Isso aqui também Vou comprar Isso aqui também Bom Bom E agora E agora o que a gente faz Agora a gente faz Naquele maldito império Que não para de me atacar Que é esse aqui Cadê? O planeta que eu quero Cadê? Aqui Esse que o especialia roxa Pois é Os caras não usam o planeta Que o especialia roxa Porque eles são idiotas Aqui Vem cá Vem cá Aqui Vou atacar você Especificamente você Você já tá me enchendo o saco Aqui Você quer Ah Você quer Guerra 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 Não Eu virei você no campo de batalha galáctico Meu amigo Eu vou invocar um clone da minha nave Eu vou ativar as ferramentas E eu vou matar os caras Os caras vai ficar chat Eu vou ficar chat Pra caramba Os caras vai me atacar tudo Ó Ó Ó Ó Devia tá fazendo Ó os caras Tem torre de coisa Tudo bem Porque é porque eu vou Passo tudo Vocês tudo Vocês pensam o que? Nossa Eu vou morrer Vou morrer Isso sim Meu Deus Não Ai caraca Não de vier Já me arrependi De a gente ter vindo pra cá Ah Ah Não Mata 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 Ah Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vem Ah E aí